O que me passa no flamejante? O que está fazendo aqui? Eu roubei essa nave pra vir atrás de você. Quer dizer, eu, a Lois, o Malá e o cérebro roubamos a nave pra vir atrás de você. A gente veio atrás do classe. Oi. Você... a gente não se despediu. Você é... Não, 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 não. Você fala primeiro. Eu só tô feliz de você estar aqui. Eu tô feliz de estar aqui no espaço? Ah, cara, essa é a minha amiga Lois. Lois, essa é a minha... é... é, cara. Espera. Eu... eu queria dizer que eu... eu sinto por você... Jimmy, eu... sinto... Admiração é por você. É... eu sinto admiração. Isso. Como líder do planeta, eu sei que a missão vai ser bem-sucedida. Boa sorte. Líder do planeta? Jimmy, o que foi que você falou pra ela? Ah, nada. Esquece, depois eu explico. Ok. As suas ordens, líder, tês temido. Não enche.